Olha, quem tem direito a receber o auxílio seguro-desemprego e precisa dar entrada na documentação, a gente traz agora uma boa notícia. A partir de segunda-feira, as agências do trabalho vão atender exclusivamente esses trabalhadores. E a repórter Luciana Queiroz tem outros detalhes. Olá, Luciana. Em todo o estado, são 22 agências do trabalho que vão funcionar nesse período de quarentena, que vai do próximo sábado até o dia 31 de maio. Por que essa decisão foi tomada? Principalmente para não prejudicar aquelas pessoas que precisam dar entrada no seguro-desemprego e que já fizeram o agendamento. Agora, como é que essas pessoas vão passar pelas barreiras policiais? Quem vai esclarecer isso para a gente é o secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes. Vamos acompanhar. É importante dizer que os trabalhadores precisam fazer o agendamento para ir até a agência e com os documentos necessários, o comprovante de agendamento e a identidade. Para poder dar entrada no seguro, é uma comprovação para mostrar se ele for parado em alguma blitz. Porém, tem que respeitar os números pares e ímpas de cada veículo. Se por acaso ele for no transporte público, não tem nenhum problema. Muita gente já fez agendamento. O mês de maio já está todo agendado. As pessoas podem continuar agendando o mês de junho e nós não vamos prejudicar essas pessoas que precisam receber esse auxílio, esse direito que elas têm, que é o seguro-desemprego. Nós estamos respeitando todas as recomendações das autoridades sanitárias para proteger tanto o trabalhador como os nossos servidores. Só reforçando, o horário de atendimento é das 8 da manhã a 1 da tarde. 8 da manhã a 1 da tarde. E as agências que funcionam nos shoppings não vão funcionar. E as agências que funcionam nos shoppings não vão funcionar. E as agências que funcionam nos shoppings não vão funcionar. Obrigado.